aquele abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, estamos de volta aqui do centro de convenções, pelo amor de Deus, pede pra fechar aquela porta lá ó, tamo ao vivo aqui, a mulher pega e abre a porta, fecha a porta, por favor a mulher me ferra, né estamos recebendo na nossa live aqui tá todo mundo aqui, né, pegando os famosos papagaio de pirata tão aqui com a gente, nós vamos conversar com a deputada e a pergunta é o seguinte, deputada, a pesquisa mostra que a senhora é o melhor nome do PSDB pra candidata a governador do estado de Mato Grosso do Sul a deputada Rose, continua no PSDB e vai pleitear essa vaga ou vai trocar de partida? Bom, primeiro assim, nós estamos vivendo um momento tão difícil, a minha luta hoje, lá em Brasília, né é pra trazer mais recursos para Mato Grosso do Sul hoje eu estou aqui em Ponta Poranha exatamente, discutindo isso com o prefeito L. Peluf, com os vereadores a luta pela vacina a bancada federal teve um papel importante, conversando com os prefeitos com os secretários municipais de saúde com o secretário Geraldo Rezende, que é o secretário de saúde pra gente realmente ter sucesso nesse número maior de vacinas então é tanta coisa, é tanto trabalho e esse tem sido o meu foco a política é muito dinâmica e a gente, na vida, é assim a gente é um dia de cada vez estou feliz com o meu mandato deputada federal em relação à questão de partido é uma decisão que nós vamos tomar em abril acho que essa é uma avaliação que todos os parlamentares vão fazer há uma nova legislação então os partidos vão se organizar há uma certa, não é dificuldade mas o modelo novo ele traz sim para os partidos uma reflexão de como distribuir as suas lideranças pra gente poder ter êxito aí numa reeleição numa possível reeleição então essa é uma decisão que nós vamos tomar em abril agora eu quero agradecer as pessoas que têm lembrado do nosso nome acho que isso é fruto do resultado do nosso trabalho eu tive uma votação de 120.901 votos sou muito grata inclusive as votos que recebi aqui em Ponta Porã muito grata e tenho procurado honrar cada voto com o nosso trabalho só pra região da fronteira e pra região do Conessu foram mais de 25 milhões de reais que a gente conseguiu trazer através do nosso mandato legislações importantes como o aumento da pena para o crime de feminicídio que é uma legislação que acabou de ser aprovada então meu foco tem sido isso e amanhã pertence a Deus e até abril a gente tomar essa decisão e agora meu questionamento era esse a senhora tem investido recursos aqui em Ponta Porã e nós temos aí o prefeito Hélio Pelufo fazendo com que de fato as coisas aconteçam e as obras sejam realizadas isso é bacana né deputada isso é muito especial hoje eu caminhei pela cidade um pouquinho com o prefeito Hélio Pelufo que é uma referência no Mato Grosso do Sul e no Brasil uma referência de uma gestão moderna e humanizada e a bancada federal a bancada estadual ela tem esse papel de trabalhar ao lado dos prefeitos do legislativo que é tão importante também para a cidade só que em Ponta Porã nós temos agora entre empenhados e cadastrados e se Deus quiser empenhando esse ano e a gente brigando para pagar ainda esse ano só na área de infraestrutura a gente vai conseguir viabilizar para cá mais de 7 milhões de reais então eu fico muito feliz de ser uma parceira de Ponta Porã retribuindo toda a confiança que essas lideranças da cidade capitaneada pelo nosso prefeito e principalmente a população depositou em mim falando a sua a senhora para liberar as emendas tem que contar com a doença do governo federal como é que tem sido o seu trabalho no governo como o senhor tem visto o trabalho do governo Bolsonaro eu tenho trabalhado de forma independente tudo aquilo que foi importante para o meu Brasil e principalmente para os brasileiros de Mato Grosso do Sul terá o meu apoio e aquilo que a gente não concordar eu tenho a independência e a liberdade também para votar contra torço pelo país independente de questões partidárias eu acho que lá não é momento de você ficar eu gosto ou eu não gosto a gente tem que gostar do nosso país e honrar o cargo que a população do Mato Grosso do Sul me delegou hoje eu sou a terceira secretária da mesa diretora representando o Mato Grosso do Sul na mesa também então a gente tem feito tudo que a gente pode para de fato fazer com que o governo o governo brasileiro e aí eu não estou aqui nominando ninguém mas dizendo o Estado brasileiro que ele possa dar certo que possa avançar em pautas importantes nós vamos discutir agora e vamos aprovar se Deus quiser a reforma tributária que vai ser tão importante para a gente discutir a pauta fiscal de uma forma mais simplificada e tornando se Deus quiser principalmente o Mato Grosso do Sul um Estado mais competitivo Obrigado deputada Rose que conversou com a gente aqui no Ponta Porá Informa os nossos seguidores muito obrigado vamos fechar o nosso bate-papo aqui vamos conversar com o prefeito Hélio Pelufo aqui para finalizar esse bate-papo prefeito uma data importante finalizando o programa e recebendo também a visita da deputada Rose aí né deputado o prefeito Então eu quero agradecer a oportunidade aqui e parabenizar todos os pontos do Bananete 109 anos de idade nós vamos fazer no próximo domingo um avanço significativo na infraestrutura na saúde principalmente mas o melhor presente que nós recebemos é essa vacinação em máximo de 90% da população vacinada foi um grande desafio e um desafio que nós conseguimos vencer junto com a equipe da saúde com todos os funcionários desde o mais humilde funcionário da saúde ao mais graduado profissional na área de saúde todos se empenharam todos se dedicaram todos se doaram para que nós alcançássemos essa vitória tão almejada por todos nós que é imunizar toda a população ainda devemos nos cuidar tem um prazo quando a contaminação diminuir aos índices que os infectologistas recomendam aí nós vamos estar liberando todo o comércio todas as atividades por enquanto cuide-se mantenha o distanciamento quanto possível higienize a mão use máscara essa é a recomendação que nós temos para a população do Contaporan nesse momento vencemos a batalha não há guerra ainda muito bem conversamos com o prefeito Alipelufo Contaporanforma encerra então a sua live aqui do Centro de Convenções um grande abraço a todos e muito obrigado